A lista abaixou aqui, abaixou o espírito. Não penso que já ganhei as eleições, mas se prepare. Nós vamos tomar posse da presidência da República no dia 1º de janeiro de 2023. Fecha aspas. Isso é o quê? Não sei, eu tô perguntando pra você. O que é isso, se não uma declaração de vitória certa? Olha, uma declaração de vitória certa me deixa preocupado, William, porque agora eu vou falar uma questão que as pessoas têm de preocupação com relação ao processo eleitoral. Essa lacração aí do Piperno, quando a gente debate, etc., tá tudo bem, tá dentro de uma espécie de ambiente de conjunturas, de conjecturas e blá blá blá. Tá tudo certo. Agora, taxativamente ele falar isso, Alexandre de Moraes vai presidir o TSE, Alexandre de Moraes tem se mostrado completamente suspeito, uma pessoa inidônea, uma pessoa instável, uma pessoa que não respeita muito os demais poderes. Se o cara não respeita a presidência da República, o que eu posso esperar desse cara? O que eu espero de um Alexandre de Moraes? Será que eu realmente posso confiar na rigidez do processo eleitoral de uma pessoa que tem se mostrado completamente insana no exercício de um cargo de ministro do Supremo? Ele não precisava, bastava... O que está em jogo aqui? É muito mais do que Daniel Silveira. É o respeito a outro poder, a independência, a autonomia do poder executivo, que deu um decreto de graça e ele está perseguindo o cara. Até onde vai essa corda? Até onde que a gente vai precisar fazer alguma coisa para tirar esse Alexandre de Moraes? O Paixinho fala que não tem absolutamente nada, nada que dê aso ao impeachment, ao impedimento dele. Meu Deus, tem tudo! Você colocou em suspensão a figura do Alexandre de Moraes, né? Sim, uma figura perniciosa para a República. Ele é complicado, é uma pessoa perigosíssima para a República Brasileira. Piperno, você consegue interpretar essa fala do Lula? Não penso que já ganhe as eleições, mas se preparem, nós vamos tomar a posse da presidência da República no dia 1º de janeiro de 2003. É alguma coisa em relação a Capitólio? Sei lá, alguma coisa que ele esteja falando? Eu só quero perguntar uma coisa para o Marco. Marco, eu atopo até fazer uma troca com você, um processo de impeachment do Alexandre de Moraes por um dos 140 e tantos processos pedindo impeachment do Bolsonaro. Vamos bater aqui? A gente coloca tudo para... Vamos bater? A gente coloca tudo aqui para tramitar. A do presidente não vai passar, porque ele não perdeu o apoio congressual. Você pode olhar para a câmera. Desculpa. Senão depois o diretor de TV fala assim, pô, gente, não. Dá uma bronca. Dá uma bronca. É que ele está batendo a aposta comigo, só que o dele não passa. Vocês sabem que para o presidente da Câmara dos Deputados... Você acha que o Alexandre vai passar? Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira... Ah, desculpa, você me fez uma pergunta. Eu fiz, você não responde, vocês estão brigando os dois. William, você já viu um candidato se lançar numa campanha eleitoral falando assim, eu vou perder. Então, ele está dizendo, eu vou ganhar. Às vezes, pela fala do cara, você percebe que ele já disse isso. Ele não fala isso, ele fala, eu não estou falando que a vitória é certa, mas me espere no dia primeiro. É um papo de... Eu vou ganhar. Ele está meio lesado da cabeça. Não, você concorda que ele está meio lesado. Você pode achar que ele está meio lesado. O Lula está meio lesado. O Opa pode achar que ele está de salto alto. Cada um pode achar o que quiser, que ele está surfando no... Já ganhou, mas ele tem... Fazendo o show com o dinheiro público da Daniela Mercury. Ele tem todo o direito de dizer que ele vai estar lá no dia 1º de janeiro. Desculpa, senhores, o problema não é fazer o show, eu não e ninguém, né? O problema é, não teve ninguém no show. Nem o Piperno foi no show do Daniela. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, Lula desinforma ao falar sobre presidencialismo. Piperno, por favor. Sobre semipresidencialismo, perdão. Então, mas o Lula não desinforma. Aí que está o negócio. Em relação a isso, é claro que o ex-presidente Lula lançou uma suspeita direta em relação ao Arthur Lira, porque, afinal de contas, parece que ele é o grande porta-voz dessa ideia mirabolante, que, em um determinado momento, inclusive, contou lá atrás com a adesão do ministro Barroso também. Não vamos aqui ocultar nada, não. Tem gente embarcando dessa caminhão muito estranha. O Lula está querendo pautar isso daí. Não, não, não. Aí que está o negócio. Você entendeu mal. O Lula é contra isso aí. Eu entendo muito mal. Porque, afinal de contas, tudo que o Lula não quer, obviamente, é um semipresidencialismo. Ele quer ele ser o presidente com a presidência inteira. Imagina se o Lula vai querer dividir o poder com alguém. Então, o Lula é contra essa ideia. Aliás, eu também acho uma ideia bastante mirabolante, esdrúxula, para dizer o mínimo, e que tem uma certa inspiração no sistema político francês, que não é exatamente igual ao que o presidente da Câmara, Lira, prega. Mas, de qualquer forma, tem lá as suas semelhanças. Mas, o presidente Arthur Lira diz que ele se sentiu atingido, porque, afinal de contas, ele nem conhece o presidente Lula, nunca conversou com ele. O Lula precisaria de ter uma conversa com ele para entender melhor essa ideia, porque, segundo o Lira, esse é um projeto que entraria em vigor somente, caso aprovado, em 2030. Bom, como ele fala que Lula desinforma ao falar sobre o semipresidencialismo, ele está falando que o Lula está fazendo fake news. É isso, Mark? Sim, o Lula está... Eu estou falando que ele está meio senil também. Ele falou do Biden senil, mas o Lula está bem senil. Ele está radicalizando muito o discurso. O cara está falando de bolos como ministro da Habitação. Está falando de... Puta, dessa entrevista que ele deu na Time, é um desastre, né? É uma coisa estranha demais. E é impressionante como alguns meios de comunicação estrangeiros gostam de enaltecer pessoas completamente malucas, né? Os meios de comunicação estrangeiros enaltecem os líderes, e não os golpistas. Ah, os líderes. Eu acho bonito o Piperno. Ele tem uma visão romântica do mundo. Ele deve ter, provavelmente, uma estátua do Lula no quarto dele. Mas, assim, eu não gosto de personalizar tanto. Eu não gosto de ídolos políticos. Ele, pelo jeito, tem alguma coisa com o Lula aí que eu não consigo enxergar. Pupilo e fã do Bolsonaro. Eu não sou nem pupilo, nem fã. Pelo amor de Deus. Eu defendo um governo que eu acho que está defendendo o que é melhor para a população e para o povo. E o único que defende é a liberdade. E você é bolsonarista? Perto da liberdade maluca que o PT não defende, né? E você é bolsonarista, Marcos? Não, eu não sou bolsonarista. Não? Não. Puxa vida, essa foi uma grande revelação do programa. É. Então você...